oito horas e seis minutos, a equipe do governo do estado de São Paulo, estou à disposição aqui. Queria começar já com um balanço, então, como é que o senhor viu esse primeiro ano e quais são os destaques, os highlights, as manchetes desse primeiro ano de governo? Donato, é um governo de mudança, né, mas sem ruptura, essa foi uma determinação do governador Tarcísio, portanto, depois de trinta anos com o mesmo grupo, vamos dizer assim, político, comandando o estado de São Paulo, era o momento de fazer uma mudança, respeitando aqueles programas, aquelas ações positivas e aproveitando a oportunidade para colocar o nosso jeito de fazer gestão em muitas áreas. Eu posso fazer um destaque especial na área de saúde, onde a partir de dia 1º de janeiro inicia-se, então, a tabela SUS paulista, um grande avanço, onde o governador fez questão de mexer em algo que todos falam, ah, a tabela SUS não é suficiente para pagar os procedimentos nos hospitais filantrópicos, nas santas casas, então, agora, a SUS paulista vai pagar até cinco vezes o valor pago pela tabela SUS federal. Vou dar um exemplo de um parto para você que está nos acompanhando, uma Santa Casa recebe 500 reais por um parto, vai passar a receber 2.500 reais, então, isso vai poder fazer com que a gente tenha regionalização atuando. Mas temos números também, como um milhão de cirurgias eletivas feitas, ainda que com filas, a gente sabe disso, mas conseguimos bater o recorde em número de cirurgias eletivas, um milhão, e o IGM, e eu vi, estava acompanhando a Nova Brasil quando estava vindo para cá, vi que vocês estavam falando de vacina, né? O IGM é o Índice de Gestão Municipal, então, o estado contribuía com a atenção básica dos municípios, porque cabe ao município fazer a atenção básica de saúde, com 4 reais. Agora, isso vai de 15 a 40 reais, 10 vezes mais, mas o município vai ter que atender metas. Uma delas é aumentar o percentual de cobertura vacinal, a outra é diminuir a taxa da mortalidade infantil. Como é que os senhores checam esses números no município? É tudo feito pelo sistema, existe um sistema, não só do SUS, mas do próprio governo do estado, onde tudo isso é acompanhado. Então, toda pessoa que se vacina tem que fazer essa inclusão no sistema. Nós, algumas, poli-melite, quando nós assumimos, 70% de cobertura, hoje nós estamos por volta de 85%, e o IGM vem contribuir com isso, ou seja, dinheiro para os municípios e para as entidades filantrópicas, para a gente criar uma rede mais eficiente na saúde. Ainda assim, fizemos mutirões, nesse momento mutirão de ortopedia, e mais de um milhão de cirurgias realizadas. Então, seria um destaque. O segundo destaque, se me permitir, é a educação. Eu acho que são duas prioridades grandes, né, que a gente tem que ter à frente do governo do estado de São Paulo, e o governador Tarcísio foi muito claro nisso. Na educação, nós criamos o provão paulista. Então, pela primeira vez agora, o aluno de rede pública tem vagas nas universidades estaduais públicas disponíveis para ele. Claro, ele também tem que ter desempenho, ter nota, ter meritocracia, mas num grupo específico. São 15 mil vagas reservadas para os nossos alunos da rede pública. Também, o projeto de, vamos dizer assim, de modelagem das aulas, onde a gente pode ter uma aula, que é a mesma aula dada em todas as escolas estaduais, dependendo do tipo da matéria, ou do tipo de assunto que vai tratar a matéria, e as aulas digitais, onde os professores podem utilizar, é uma metodologia de ensino. É comum os colégios privados terem metodologia de ensino, agora a rede pública também tem essa metodologia, feita em material digital, ou até mesmo impresso, que é distribuído para os alunos. Então, os destaques saúde e educação. Governador, uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto. Eu lembro que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, chegou a citar que você ficaria também responsável em relação ao projeto de transferir a sede do governo aqui para a região do centro da capital paulista. Minha pergunta é, como é que está isso, quando que vai acontecer, e se o governador também virá para o centro de São Paulo? Olha, Rafael, o nosso secretário, a FIFI, tem nos ajudado nessa missão do projeto da PPP do centro, para a construção de um centro administrativo na região central, por volta de 20 mil pessoas, passariam a frequentar ali o Campos Elíseos, e sim, está previsto também que o governo, ou o gabinete do governador também venha para a região central com essa mudança. Esse é um projeto de médio e longo prazo. É uma PPP, começa-se com desapropriação. Na verdade, começa-se com um concurso de arquitetura, depois as desapropriações paralelas a esses concursos, declarando áreas de utilidade pública e, por fim, a construção em si, que, repito, será privada com um apoio público que poderá alocar esses imóveis para a utilização do governo. Parte deles para o governo, parte residencial e parte comercial. E onde seria isso, governador? Na região do Campos Elíseos, o projeto, inclusive, prevê que a atual rodoviária, onde era o antigo Palácio dos Campos Elíseos, hoje é o Museu das Favelas, ali se cria uma grande esplanada com prédios, para quem já viu um esboço do desenho, é bastante interessante e vai mostrar, na verdade, tem como um dos grandes objetivos, além da modernidade, do urbanismo, é também mostrar que existe uma vontade política do governador de fazer com que o centro seja o centro, de fato, não só administrativo, mas para as pessoas. Hoje eu teria medo de passar no centro de São Paulo. É claro que isso também é uma responsabilidade do poder municipal, mas o governo também tem que garantir segurança do seu cidadão. Eu teria receio de andar hoje na região central. Eu só andaria tranquilamente ou não? Não, Nato, eu vou dar a mão para você depois da rádio, a gente vai andar no centro junto. Então vamos. Porque o centro hoje está com um número de policiais muito grande, nós tivemos redução, se você pegar os dados da Secretaria de Segurança, a partir de abril, nós fizemos um diagnóstico da região central, a partir de abril começamos as operações na região central, todos os dados, se você comparar de abril a dezembro desse ano, com qualquer dado anterior, você vai ver uma redução. Então, a Praça da Sé foi devolvida para a população, nós tivemos Natal na Praça da Sé, uma coisa linda ver famílias frequentando a Praça da Sé. A gente precisa devolver o centro para o cidadão de bem. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, porque aí nós vimos também apedrejamento no tradicional Bar Brama, a gente tem a Cracolândia, que é um cenário que parece insolúvel para o poder público, vários governos têm dito, ah, vamos resolver o problema da Cracolândia, mas esse problema também não é resolvido. E muitas vezes se espalha ali para a região central de São Paulo. E parece que é uma sensação meio comum da população de falta de segurança ali. Como é que a gente pode devolver, pelo menos, essa sensação de segurança? Perfeito. Agora existe, na fase final, a implantação das câmeras feitas pela Prefeitura em parceria com o governo. São câmeras com inteligência. Vale lembrar que o prefeito Ricardo Nunes ficou um ano e meio na Justiça, discutindo sobre a questão da inteligência artificial, só atrasou o projeto, mas conseguiu ser exitoso. E por que eu digo da importância das câmeras? Porque eu fui prefeito de São José dos Campos, e a gente conseguiu implementar essas câmeras há três anos atrás, e houve melhoria em todos os indicadores. As câmeras passam a identificar as pessoas, e a gente tem uma questão, e aí você falou da Cracolândia, um problema de 30 anos, né, Nonato? E que o governador também me deu essa missão, além do conselho de desestatização, também a questão da Cracolândia. A pessoa não sabe se é porque o governador gosta de mim ou não gosta. É... É uma boa pergunta. É uma missão complexa, mas nós juntos decidimos que seria muito importante que houvesse uma coordenação, que é um tema que envolve várias secretarias, segurança pública, social, saúde, e também o governo municipal. Então lá temos o Edson Ortega, que cumpre a mesma missão que eu, nesse trabalho de coordenação. Então, na questão específica da região central, que a gente chama de cenas abertas de uso, a gente não gosta de chamar também muito de Cracolândia, porque associa isso a um parque de diversão, e a gente sabe que as pessoas que estão lá, na verdade, estão lá porque sofrem de uma doença. O que nós fizemos a partir de abril foi um grande caso. Primeiro, o hub de cuidado com crack e outras drogas, o equipamento para dar assistência para essas pessoas. Já são mais de 16 mil atendimentos, 7 mil internações. Claro, não só da Cracolândia, do estado de São Paulo, ou melhor, da região central e grande de São Paulo, mas também da região, das cenas abertas de uso, como nós chamamos. Também muito importante. As câmeras, a gente tem a qualificação, e o que acontece, o que aconteceu ao longo dos 30 anos, para ser bastante objetivo, é que qualquer pessoa que queira se esconder no Brasil inteiro e consumir drogas, escolhe o centro de São Paulo para passar despercebido. E deveria ser o contrário, uma das maiores capitais do mundo, e as câmeras vão dar também, elas já estão em fase final de instalação, elas vão nos ajudar nesse controle, inclusive com imagens, reconhecimento facial, e além da qualificação que nós fizemos. Governadora, a Michele Trombelli tem uma pergunta também ao senhor. Oi, bom dia, governador, tudo bem? Eu gostaria de... O senhor citou bastante essa questão das câmeras, quando a gente fez o Diálogos no Centro, o senhor foi um dos convidados, em que a gente debateu bastante a situação da região central de São Paulo, a Nova Brasil, como sendo a única rádio situada no centro histórico da capital paulista. E aí, eu gostaria de... Já que o senhor defende tanto essa questão da visibilidade, das câmeras, como é que está essa questão das câmeras corporais dos policiais militares? A gente teve declarações recentes agora do governador Tarcísio de Freitas, falando que o governo tem dúvidas se isso realmente ajuda, se traz mais segurança para o cidadão, se o governo vai investir ou não nessa questão das câmeras corporais, mas vários especialistas em segurança já mostram que isso reduz demais a letalidade da polícia, principalmente quando a gente vê reações como aquelas da Operação Escudo que houve no Guarujá. Como o senhor vê essa questão e como isso está sendo tratado internamente no governo? Olha, Michelle, primeiro a importância de se acoplar tecnologia nessas câmeras. A gente tem uma câmera instalada no peito do policial ou da policial, mas sem inteligência. É importante que a gente possa aproveitar isso para ler placa, fazer reconhecimento facial, para que ela esteja também a serviço do cidadão. Claro, e quando ela está em uso pelos policiais, ela pode inibir algum caso de abuso dos maus profissionais, minoria absoluta dentro da corporação. Mas o nosso acompanhamento, e o governador Tarcísio recentemente deu uma entrevista, é em relação à eficiência da aplicação e do investimento para redução da criminalidade no Estado de São Paulo. Este é um número que nós ainda não temos a conclusão. Aliás, ele aponta mais para mostrar que as câmeras nos peitos têm pouca utilidade no ponto específico da criminalidade, da redução da criminalidade. Em relação à letalidade, eu acho que isso já está sedimentado, que existe, de fato, este outro lado importante das câmeras. Nós precisamos aproveitar essa tecnologia. Nenhum contrato de câmeras corporais foi interrompido, eles permanecem, mas nós acreditamos muito na Muralha Paulista, que são as câmeras espalhadas pelas cidades do Estado de São Paulo com leitura de placas, para identificar veículos roubados, também com reconhecimento facial. Eu acho que essa discussão da câmera é importante, porque mostra a importância da tecnologia, mas ela tem que servir para os dois. É interessante a gente ver gente defendendo câmera no peito dos policiais, mas contra as câmeras em cima dos postes. Fica parecendo até algo muito estranho. A gente defende, de fato, que a gente possa ampliar a tecnologia e as câmeras corporais possam ser ampliadas também, para que elas tenham como objetivo também a diminuição da criminalidade. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre a Sabesp, a privatização da Sabesp, que é um assunto que divide opiniões, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, e claro que a gente respeita as avaliações. Estava conversando com o Paulo Rodolfo e fazendo um levantamento, algumas cidades da França, Alemanha, Reino Unido, enfim, privatizaram e depois reestatizaram. Claro que isso, eu repito, que é polêmico. Por que que no caso de São Paulo é bom negócio privatizar a Sabesp? Primeiro, quando você vai fazer uma concessão, uma privatização, uma PPP, é importante que você tenha uma boa modelagem. Eu tenho centenas de projetos de privatização ou de concessões ou de PPP. Aliás, posso citar, eu lembro de uma concessão, o seu Nonato vai lembrar, um pouquinho mais antigo, né, Nonato? Experiente. Daquelas concessões de estradas no governo Lula, 1,99 o pedágio. Quem ganhou foi uma empresa, eu não me engano, chamava OHL, grupo, acho que era espanhol. Nenhuma foi feita, absolutamente nenhuma. Você falava que ia ser o pedágio mais barato da história do mundo e do Brasil, mas nada foi feito de forma concreta. Você tem responsabilidade na modelagem. O governador Tarcísio conhece da área de infraestrutura, aliás, para quem transita hoje, por exemplo, pela Dutra, tem uma grande concessão feita na época do, então, ministro Tarcísio, uma grande obra acontecendo por toda a Dutra, uma modelagem bem feita. Aeroportos, hoje, a grande maioria dos aeroportos que também foram concedidos com grande eficiência. Então, a gente precisa acertar na modelagem. As experiências não exitosas são boas, porque a gente aprende o que não deve fazer, as exitosas e as não exitosas. Nossa equipe está estudando cada caso para que a gente não encorra nos mesmos erros. Um deles, por exemplo, é a questão da forma de aumentar a tarifa. Isso precisa estar bem regulado para que a gente tenha domínio sobre essa questão. mas o governador já disse claramente que a tarifa vai ser menor, vamos respeitar a tarifa social também, que é tão importante para aquelas pessoas que mais precisam, e um volume de investimento de até 66 bilhões em período muito curto, até 2029, que é o objetivo da universalização plena. Então, nós estamos convictos que a privatização dessa BES vai ser para melhor. A gente não acorda de manhã para pensar vamos privatizar o quê? Não, a gente acorda de manhã para pensar como é que nós vamos prestar melhor serviço para o cidadão do estado de São Paulo. O governador, pegando carona o que disse o Rafa aí, e me parece meio que na contramão de alguns outros locais do mundo, porque em alguns lugares houve uma espécie de remunicipalização ou reestadualização de um serviço que tenha sido privatizado. E muitas vezes porque o serviço acaba sendo inflacionado para quem paga a conta de água e tem também falta de transparência e até mesmo investimento insuficiente. São alguns dos itens que levaram a uma espécie de reestadização de setores que haviam sido privatizados. Como é que o governo de São Paulo vai acompanhar tudo isso? E até porque é uma privatização que caso o grupo que está hoje no governo de São Paulo não seja reeleito em uma próxima eleição, ela vai continuar para o próximo governo. Tem que ter contato. Eu, por exemplo, conheço a experiência... Então, mas como é que a gente vai conseguir checar... Eu, por exemplo, conheço a experiência de Águas de Limeira. Foi a primeira cidade a ter um sistema de água privado. Isso há muitos anos atrás e ela é muito eficiente, inclusive em comparação com a Sabesp. A Sabesp tem grandes técnicos, avançou muito, é uma das maiores empresas do mundo na área, mas pode fazer melhor. Aliás, eu lembro, viu, Donato, quando a gente fez a campanha, a gente dizia São Paulo pode mais, né? Não é reconstruindo São Paulo, mas a gente tem grandes oportunidades em São Paulo. O que a gente percebe é óbvio, quando uma empresa privada está prestando um serviço e o serviço falha, as críticas são na privatização. Mas quando uma empresa estatal presta serviço e serviço falha, ninguém diz que o importante era privatizar. É uma questão, às vezes, também ideológica. O governo federal é contra as privatizações. Nós acreditamos, por exemplo, que o Porto de Santos deveria também ser privatizado. Mas essa questão da água é fundamental porque você tem empresa privada que ela visa lucro. Se eu tiver uma empresa e eu for entrar numa concorrência para privatizar uma empresa como a Assa Bespa, eu também vou visar meu lucro. Isso não pode ser um cenário ruim para o consumidor final? Não pode ter uma elevação de preço como eu em Paris, em Jacarta e por aí vai? Não, isso, nosso edital vai deixar claro a fórmula de reajuste de preços. Esse é um dos erros que nós não vamos repetir em relação às experiências não exitosas. Isso é uma garantia do governador, da equipe que tem tratado isso. Então é importante que a gente deixe claro para a população que o nosso objetivo é água, universalização da água. A gente tem cidades com 100% de água tratada, mas se eu for para o litoral, aliás, muita gente está hoje no litoral, curtindo aí essa virada de ano. Também desejar um bom ano a todos. Muita gente no litoral e nós temos a grande maioria no litoral norte, por exemplo, de praias que estão com bandeira vermelha e jogando esgoto no mar até hoje. Claro, algumas servidas pela Sabesp outras não. Essa realidade tem que mudar. A gente foi ficando para trás, a Sabesp foi investindo naquilo que era mais fácil ter retorno e aí tem a ver também com recursos e é natural que empresas tenham o lucro como objetivo. Seria a mesma coisa que eu dizer que uma rádio não poderia ser privada. Ela tem o direito de ter lucro e ao mesmo tempo ter a credibilidade necessária, a seriedade para cumprir bem o seu papel de levar notícia de forma clara, independente e democrática à população. no caso da Sabesp uma boa modelagem vai fazer com que a gente evite os erros que já aconteceram em outras modelagens. Mas tem muitos casos que também deram certo. Nós estamos conversando com o vice-governador e governadora de exercício de São Paulo, Felício Rabut, aqui na Nova Brasil FM. Michele Trombelli. Governador, é inevitável quando fala em privatização, a gente falar da via mobilidade, a gente noticia sempre aqui as falhas, são problemas recorrentes, eles agora, inclusive, estão investindo aí, passando por manutenções mais estruturais para ver se melhora a situação. Como é que está o cronograma de privatizações no transporte sobre trilhos aqui, as medidas para que os serviços da via mobilidade de fato melhorem e aproveitando para o senhor comentar também essa ligação São Paulo-Campinas, se eu não me engano vai ter o edital, é isso? Isso mesmo, vai ter o leilão, aquele leilão que o Tarcísio bate o martelo com toda a força. Vai quebrar tudo de novo? Vamos ver se ele quebra o martelo de novo, né? Linha 8 e 9, né? Via mobilidade. Então vamos lá, importante dizer, dos últimos 4, 5, 6 meses para cá, o número de falhas muito menor do que anteriormente, ela foi concedida essa linha, e eu gosto também de deixar claro, era uma linha antiga que precisava de investimentos. Diferente da linha 4 que começou do zero, que aliás, parte do mesmo grupo atua na linha 4 também, a linha mais eficiente hoje do nosso metrô. Então a linha 8 e 9 é uma linha que foi assumida com o compromisso de uma série de investimentos, justamente por conta de problemas, uma série de problemas estruturais da linha, a via mobiliária então inicia o seu trabalho, começa os seus investimentos e nos últimos meses você pode perceber que a gente tem um número muito menor de falhas, se eu não me engano a última falha que aconteceu foi fruto de uma sabotagem, inclusive no dia da greve que aconteceu, a linha 8 e 9, arremessaram coisas na linha 8 e 9, foi fruto de uma sabotagem que a Polícia Civil investigou e constatou. Então a gente vê que melhorou muito e o nosso cronograma é continuar com as PPPs e agora a próxima é o trem São Paulo-Campinas. Michele, infelizmente lá atrás o nosso país optou pelo transporte rodoviário modelo americano ao invés do transporte ferroviário modelo europeu e nós fomos sucateando as nossas ferrovias. O então ministro Tarcísio começou a mudar essa situação, mudou o marco legal das ferrovias, criou autorização ferroviária e começou a ter investimentos de ferrovia em São Paulo, ele não ia fazer diferente. Então dia 29 agora de fevereiro deste ano, não é pegadinha, viu Nonato? É ano bissexto esse ano, teremos 29 dias, será o leilão no dia 29 de fevereiro também do trem São Paulo-Campinas, trem de passageiros, uma linha direta com parada também Jundiaí-Campinas e uma linha que a gente chama de com várias paradas, a linha direta por volta de 60 minutos. Governador, vamos acelerar aqui que a gente já está na parte final. E vem mais leilão por aí esse ano, nós temos a EMAI, que é a empresa de energia que vai ser feita a privatização antes até da Sabesp e o Litoral Sul que recebe a sua concessão Bertioga ali, Mogi Bertioga, Mogi Dutra, as duas vias também concedidas até abril. Eu vou pedir respostas mais curtas, o Rafa tem mais uma pergunta ou também tem? Você telegrafa. Boa. Vou ser rápido também. Governador, esse é um ano eleitoral, eleições municipais em todo o país e a gente sabe que vocês têm um bom diálogo com o prefeito de São Paulo que é o Ricardo Nunes, vai ser candidato também aqui na capital paulista, né? Boulos, Ricardo Nunes, Taba, Tamarau, enfim, são vários candidatos, talvez Ricardo Sares. Qual vai ser o posicionamento de vocês em relação à eleição municipal aqui em São Paulo? Primeiro, o ideal é óbvio que as cidades consigam reproduzir uma aliança que o governo do estado tem, mas eu, como eu disse, fui prefeito, fiz campanha de prefeito e sei que às vezes essa realidade localmente não se consegue ter uma resposta ou uma formação de um grupo assim como no estado. Então é natural que existam diferenças. Acho que existe, do ponto de vista do PSD, aí falando que do meu partido ele já, o nosso presidente Kassab, já externou o apoio ao prefeito Ricardo Nunes, do ponto de vista do governador Tarcísio, ele tem um respeito muito grande pelas opiniões do ex-presidente Bolsonaro, tem conversado, tem conversado, tem algumas idas e vindas, mais Ricardo Nunes nisso, mas acho que existe uma tendência, tendência, de que todos nós possamos caminhar ao lado do Ricardo Nunes para combater uma candidatura de esquerda radical. Governador, tem planos para a questão das chuvas em São Paulo? Eu pergunto isso que já estamos no verão, aquelas tradicionais chuvas, Ferraz e Vasconcelos foram vítimas há alguns anos, São Sebastião também, como é que está o monitoramento disso? Porque todo ano, infelizmente, a gente acompanha uma ou outra cidade sofrendo muito com o impacto das chuvas. Nossa defesa civil ligada com o Semadem, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, estamos acompanhando a implantação de dois novos radares no estado de São Paulo também, sistema de alerta em várias cidades, não só no litoral e no caso específico de São Sebastião, nós tivemos a construção da escola, que já vai começar nesse novo ano e as 704 unidades habitacionais que estão prontas e devem ser entregues ainda em janeiro pelo governador, resolvido um probleminha que existe judicial, algumas famílias têm duas, três casas de aluguel ali na própria Vila do Saí e não querem que elas sejam demolidas e vão para uma única casa, mas em área de risco e é importante que a gente explique para a população o perigo que é você ter uma casa numa área de alto risco. Essa é a missão do governo, essa é a missão do gestor público, alertar a população às vezes de informações que nem ela sabe e de risco que ela pode correr. Então, tudo pronto em São Sebastião para mudança, mais a escola nova e a gente alerta com a nossa defesa civil e a implantação das nossas sirenes e dois novos radares. Michele? Governador, rapidamente a última aqui da minha parte, o senhor comentou aí do um ano do governo Tarcísio de Freitas com o senhor à frente também, qual a avaliação que o senhor faz de um ano do governo Lula? Olha, a gente percebe que é um ano voltado para o retrovisor, ainda que tivemos esse avanço pontual da reforma também, tão importante, da reforma tributária, ainda que a gente tenha algumas críticas e estamos acompanhando a aprovação dos futuros projetos de lei, mas me pareceu um ano voltado para trás, fica parecendo que eu estou vivendo em alguns anos anteriores do governo Lula com a ampliação do número de ministérios, é um caminho totalmente contrário daquilo que a gente acredita para a gestão, mas a gente faz as críticas com muito respeito. Eu acho que isso já ficou claro a postura do governador, da nossa equipe, buscar aquilo que é comum e, claro, ter a oportunidade de fazer uma crítica construtiva. No caso da reforma, a gente tem vários pontos que a gente não concorda, obviamente, mas do ponto de vista, vamos dizer, olhando de forma mais genérica, ela é importante para o país porque leva à simplificação dos tributos. Então, eu citaria este ponto como um ponto positivo e uma série de outros pontos. A gente percebe o foco voltado a, vamos dizer assim, buscar uma certa, voltar ao passado buscando através de ações, seja dentro do Congresso ou até mesmo de acompanhamento do próprio presidente com o foco de buscar penalizar às vezes algumas pessoas que foram contra suas ações no passado e eu acho que isso é muito negativo. A boa política se faz com diálogo, respeito, é assim que o governador Tarcísio se importa, é assim que a gente acredita que pode construir um Estado melhor. Vale lembrar, nós temos recursos do BNDES aí no trem Intercidades que eu até tinha esquecido de citar, empréstimo do BNDES e agora um sonho que pode se tornar realizado está muito próximo que é o túnel de Santos-Guarujá a travessia com metade dos recursos do governo federal metade de recursos do governo estadual. A gente espera que isso se concretize para que a gente transforme em realidade um sonho tão antigo como vai ter metade do dinheiro. Sim, sim, mas vai começar a obra, vai ter... Sim, esse ano nós devemos fazer o edital, na verdade o edital está muito adiantado da concessão do túnel Santos-Guarujá, precisava de recursos e foi anunciado que metade dos recursos serão fornecidos pelo governo federal, metade pelo governo estadual. Nós defendíamos a privatização, na privatização já estava incluído esse projeto. Como a privatização nós já percebemos que não vai andar, nós encontramos, o governador Tarcísio encontrou uma solução para poder beneficiar a população com essa questão do túnel Santos-Guarujá, parece que está tudo caminhando, na hora que assinar vai estar 100% certo, por isso que eu falo parece, mas está tudo muito próximo de ser concretizado. Governador, alguma previsão para o Campeonato Brasileiro? Ah, com certeza, Palmeiras mais, uma vez brilhando, nosso time, né? Sem dúvida. Governador, muito obrigado por comparecer aqui ao jornalismo da Nova Brasil, nos nossos estúdios e trazendo aí essas explicações, esse balanço para o nosso ouvinte, afinal de contas é a prestação de serviço que a gente faz e claro, levar informação para quem nos acompanha do outro lado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um grande prazer poder estar aqui com vocês, desejar a todos que estão nos acompanhando um grande ano e que juntos nós possamos construir as cidades e o estado dos nossos sonhos. Boa na todos. Felício Ramut, é vice-governador de São Paulo, governador em exercício nesta semana, conversando com você, ouvinte da Nova Brasil. Temos agora oito e trinta e dois. Tchau, tchau.